Bumba, 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 galera! Para tudo, mano, o que você tá fazendo. Acabou de ter o vazamento barra leak, beleza? Galera, você não tem noção do que tá acontecendo. Existe um usuário do Red, chamado Jack O'Lantern, tá? Que seria Jack Lanterna, algo do tipo. Cara, ele fez um vazamento há dois dias atrás, absurdo, cara. Isso simplesmente caiu na graça do povo, beleza? O próximo GTA VI pode acontecer aqui no Brasil, velho. Mais especificamente, no Rio de Janeiro. Salve, galera! Aqui que fala, é o Moreca. Você está no canal Gameplay M2. E, mano, existe uma série aqui no meu canal que eu faço de vários vídeos falando sobre o GTA VI. São rumores, vazamentos, de vez em quando eu trago algumas verdades. Sempre lembrando aqui no começo do vídeo, que eu aviso pra galera, que é assim, pessoal, vamos lá. Antes de você dar pitaco aí, de ficar falando, ah, mentira, galera, são rumores barra vazamentos. Rumores e vazamentos não são 100%, como o nome já diz. São só vazamentos, não são coisas oficiais, entendeu? Não são coisas dito pela Rockstar Games ou Take-Two, entendeu? Não é nada oficial. Então, assim, tudo que a gente vai falar daqui pra frente nesse vídeo são apenas rumores e vazamentos e provavelmente são coisas que podem ou não ser verdades, tá? Até porque não é nada oficial, tá bom? Recado dado, galera, deixa aquele like pra fortalecer. E olha, vamos fazer o seguinte, mano, compartilha esse vídeo com seus amigos, mano. Eu quero, mano, vamos pegar muita gente surpresa, falar assim, ó, e aí? Manda-se pro seu amigo, tá precisando que GTA VI vai sair aonde, hein? Aí manda-se, vai ser Brasil, se liga, pá, e boom, mano. Porque, assim, querendo ou não, na indústria de games de alguns anos pra cá, vários vazamentos, vários rumores têm se concretizado. Apesar de que vazamentos desse tipo são algo que chamam muita atenção. Tanto é que você tá aqui e eu tô aqui louco fazendo vídeo sobre isso, cara. Era pra eu ter colocado outro vídeo agora à tarde no canal e eu tô fazendo isso aqui de última hora, cara. Justamente porque é uma notícia bombástica, é algo que a gente tem que conversar e eu tenho que explicar pra vocês detalhadamente tudo sobre esse rumor. Beleza? Então vamos lá, galera. Ó, o rumor aconteceu no Reddit há dois dias atrás por esse usuário que eu já falei o nome, o Jack Lanterna. Ele fala o seguinte, eu vou falar aqui pra vocês, tem um texto todo em inglês, tá? E eu traduzi, joguei no Google Tradutor e tem algumas palavras que, tipo assim, não foi traduzida certo, mas eu vou traduzir aqui da forma correta. E ele fala especificamente, eu vou dizer o que ele disse lá no vazamento. Ele falou o seguinte, eu tenho dois amigos que são muito confiáveis e trabalham em lugares como a Kotaku e PC Gamer. Kotaku é um site de... Kotaku e PC Gamer são duas mídias bem grandes e famosas daí da indústria de games aí fora, beleza? Eles transmitiram essa informação para mim. Eu também tenho um amigo muito querido que trabalha para a Rockstar. Ele não confirma os detalhes, mas ele também não negará. Normalmente se não é verdade, normalmente se algo não é verdade, ele nega categoricamente. Mas aqui ele apenas riu e disse, você sabe que eu não posso falar sobre essas coisas. Então meu irmão, tipo... E aí ele fala, eu acho que somos garotos de ouro. Ou seja, ele ficou muito animado, esse cara aqui, o Jack O'Lantern, porque ele viu que a informação que eles tinham é algo que realmente poderia ser verdade. Porque o cara ele não negou, entendeu? Então assim, o que eu acho sobre isso? Galera, se realmente isso que ele está falando, vamos supor que isso seja verdade. Ele tem essa informação que foi vazada aí pelos amigos que trabalham no Kotaku e no PC Gamer, enfim. Se essa informação que chegou até ele for verdade, e isso aqui que ele está falando for verdade, e esse amigo dele realmente não negou 100%, o que a gente pode ter certeza? É que ou tudo isso é verdade, o que eu acho obviamente impossível, ou então, guys, algumas coisas aqui podem ser tidas como verdade, tá certo? Esse vazamento pode ter algumas informações ali que são verdades. E realmente, galera, eu li e relia esse texto várias vezes, tá certo? Porque o que acontece? Isso aqui é só a primeira parte, o primeiro parágrafo do vazamento. E depois, guys, vem um monte de pontos falando sobre possíveis spoilers, coisas do jogo, do GTA 6, o que pode ser, velho. Tipo, desde quando eles começaram a trabalhar, temáticas do jogo, gameplay como vai ser, personagens, cara, tem muita coisa. Por isso que é importante, mano, ó. Mano, tá de boa aí, velho. Bota o fonezinho, relaxe, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse vazamento. Eu vou falar detalhe por detalhe, ponto por ponto, que ele trouxe aqui no vazamento, beleza? Que seria o suposto, o próximo GTA 6, tranquilo? Então, vamos lá começando. Tudo que eu vou falar aqui vai ser ponto por ponto, beleza? E vamos começar aqui pelo primeiro ponto, que ele fala o seguinte. O próximo título do GTA está em desenvolvimento desde 2012, um ano antes do lançamento do GTA 5. A produção não pegou corretamente até meados de 2015. Mesmo assim, estava no gelo, enquanto as equipes se concentravam no Red Dead Redemption 2. É que a galera estava ali em QAP, em espera, pra terminar o Red Dead, focava geral e ia pra cima dessa nova franquia do GTA, né? Ele falou o seguinte, que essa produção em específico é uma produção da Rockstar World Wild, ou seja, é de toda a galera da Rockstar. Ou seja, é algo grandioso. Ele fala que não é um estúdio ou dois. São todos os estúdios da Rockstar trabalhando nesse projeto. E o projeto se chama Projeto Américas. Aqui ele fala o codinome, Projeto Américas. E, cara, é um absurdo, mano. Se liga já que a gente já está entrando aqui na história do jogo. Ele fala o seguinte, que esse jogo é situado em Vice City. Olha só, galera, o grande rumor que a gente havia especulado. Que poderia ser, é possível, existia um vazamento, existe vazamento em que o GTA 6 vai nos trazer de volta a Vice City. Eu até comentei em alguns vídeos, cara. Se você quiser dar uma olhada, eu tenho essa playlist no canal que é só sobre GTA 6. Eu estou deixando aqui no card, se eu me lembrar, né? Então, depois, dá uma passadinha lá. Tranquilo, quando eu terminar o vídeo, clica aqui no izinho e dá uma olhada nos vídeos que eu já fiz lá sobre GTA 6. Situado em Vice City e um novo local fictício baseado no Rio de Janeiro. Com algumas missões lineares acontecendo em Liberty City, não em um mundo aberto. Pense em Ludendorff, em GTA 5. Algo... Também tenho ouvido recentemente sobre Cuba, mas não tenho certeza. Resumindo, nós vamos ter duas cidades fixas, né? Que a gente vai poder interagir. Que é o Vice City, cidade de Vice City, que existe um rumor também muito grande que Vice City ia voltar. E em Liberty City também existe esse rumor. E é aqui, galera, que começa a loucura. Existem dois rumors antes sobre Vice City e Liberty City. Aqui ele confirma. Porém, teremos outra cidade que vai ser... É um local fictício baseado no Rio de Janeiro. Ou seja, a outra cidade será o Rio de Janeiro. E teremos algumas outras missões acontecendo em Liberty City. Então, esse vazamento que nós tivemos no rumor, aqui nessa história, ela se completa como verdade. Porque existe realmente esse vazamento, esse rumor, né? Que vai ter o Vice City e o Liberty City. Então... E assim, ele fala também que é a questão de Cuba, mas só que eu não tenho certeza, né? Continuando. O jogo irá reequilibrar realismo e arcade. Não será tão realista como o Red Dead Red Dead Show 2. Enfim. Um protagonista jogável desta vez, macho, não feminino. Apesar de suportes vazamento. Então aqui, ele já quebra um vazamento que nós tivemos, dizendo que... Alguns meses atrás, falando que o personagem ia ser uma mulher. Nós íamos ter uma personagem mulher, né? E aqui, ele já quebra de vez, dizendo que não. O protagonista vai ser um homem, né? Aí, ele fala também... Vai ser situado nos anos 70 e 80. Isso aqui eu gosto demais, velho. Voltar no tempo em GTA é uma coisa que, cara, eu curto muito. Porém, não é a maioria, entendeu? Aí, ele vai continuando falando aqui sobre vazamento. Você joga com um aspirante de droga chamado Ricardo. Aí, ele fala até o nome, velho. Outro personagem chave também se chama Casey. Então, assim, a gente já pode ter dois personagens aí pra nós jogarmos, entendeu? O Casey e esse tal de Ricardo. E aí, ele fala aqui que vai ser questão de drogas, entendeu? E aí, ele fala um pouco da história. Que nós vamos ser um contrabandista de Vice City. Que nós vamos nos mudar depois pra outra área da América do Sul. E vice-versa, entendeu? Ele falou também aqui que antes de fazer conexões com traficantes de drogas em tempo real e fazer o seu caminho. Haverá também grandes prisões que você irá jogar como parte do jogo. Vão ter múltiplas cidades, entendeu? E, cara, vai ser um absurdo. O jogo, ele vai encaminhar o modo história por capítulos. Semelhante a um filme de Tarantino, o Red Dead Redemption 2. Pra quem não se liga, o Red Dead Redemption 2, a gente vai por capítulos, certo? Pra terminar uma missão. Aí, começa outro capítulo e a gente vai prosseguindo com o personagem. O filme de Tarantino também, ele é dividido em capítulos da mesma forma que o Red Dead. O tempo é um foco pesado. Furacões, inundações, olha só. Isso aqui é bom, viu? Isso aqui é loucura. A gente ter furacão no GTA, tipo, próprio do jogo, inundações e outras coisas, cara. Vai ser muito bom isso aqui. Aí, ele fala também que os edifícios vão mudar ao longo das eras, veículos também. Isso provoca dores de cabeça, aparentemente. Assim, os carros clássicos mais antigos e raros ficam mais caros à medida que o tempo avança e etc. Economia completa, chega a ser a outro nível. Os edifícios, toda a ambientação vai mudar durante o tempo, entendeu? Vai ser algo bem real. E por isso que eu digo, velho. Não tem como esse jogo, se isso for verdade, não tem como esse jogo sair pra antiga geração. Porque isso aqui é muita coisa, galera. É muita informação. Atualmente, nos consoles que nós temos, não tem como rodar isso, velho. É muita informação, é muita coisa. Ter furacão, ter inundação, o mundo vai se formando com o passar do tempo. Cara, isso aqui é coisa absurda, velho. É coisa absurda. E aí, ele fala também que vai ser muito inspirado em narcos da Netflix. Olha só, velho. Eles querem ter uma incrível trilha sonora dos anos 70, 80, mas o júri ainda está fora disso. Aí, ele fala também que é possível que tenha um jovem, Marte Madrazo, que ele fará a aparição assim como seu pai, que é um grande traficante da época. Você faz algumas missões para a família Madrazo, envolvendo hits e outras gangues, entendeu? Hits que ele fala aqui é golpes, entendeu? É porque eu coloquei tudo no Google Tradutor. Então, tem algumas palavrinhas que ficam realmente complicadas aí. O edifício do Império das Drogas é um mecanismo semelhante ao Vice City Stories, mas maior. Muito maior. Pense num sistema de GTA V elevado a 10. Você tem isso. Ele fala aqui, disse que ia ter 10, mas não. É elevado a 10. Cara, vai ser uma coisa muito grande esse jogo. Não tem como, velho. Não tem como. É algo muito grande. E, cara, olha só. Eles estão trabalhando nesse game, galera. Desde 2012, que ele falou. Desde 2012, cara. Vamos lá, continuando. Então, aqui. Carro vai ser, tipo assim, vai ser um carro fixo que você vai ter. Todo armazenamento você vai ter que colocar, tipo, porta-luvas. Vai ter coisas lá dentro. Você vai poder deixar coisas dentro do seu carro, entendeu? Assim como a gente tem mais ou menos no roleplay, né? Que a gente coloca coisas no porta-malas do carro. Então, isso aqui vai ter também algo bem realista mesmo. Ele fala também a questão de armas. Você não vai ter um milhão de armas no jogo, entendeu? Você vai ter somente armas que podem caber no seu corpo, que vai fazer parte. Você pega uma shotgun. Você não pode usar três shotgun, porque não vai ter como você usar. Você pode usar uma arma pesada e outra leve. E, tipo assim, poucas coisas no bolso. Outro ponto importante, apenas próxima geração. Não vai ter pro PS4 nem Xbox One. E, cara, aparentemente vai ser algo incrível se isso aqui... Se, tipo assim, se 50% disso aqui que foi vazado for verdade... Cara, vocês podem... Eu tenho certeza. Vocês podem estar esperando aí o melhor game de todos os tempos, cara. Sério. Vai bater de frente com Cyberpunk 2077. Mas, assim, GTA, galera. GTA é uma paixão, uma febre. É algo que vem de décadas atrás. É, cara... É uma legião, velho. Então, assim, é um vazamento que... Algumas coisas aqui eu acho que realmente pode acontecer. Entendeu? Faz sentido. Porém, tem outras aqui que eu... Não sei. Fico assim com um pezinho meio atrás. Mas, assim, galera. Ele falou... E outra coisa. No finalzinho aqui, ele fala o seguinte. Que a Rockstar Worldwide, que é a galera que trabalha, né? Todos os estúdios da Rockstar. Agora, depois que for feito o lançamento desse game... O foco agora vai ser de outro título. O Bunny 2. Acreditando eles, né? E, cara... Isso aqui é um vazamento absurdo. Que isso aqui vai dar muito pano pra manga. É possível. Entendeu? Que esse vazamento, que em algumas partes, sejam verdades. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham de GTA 6 a ser aqui no Brasil, velho? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Tranquilo? No mais, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se for de novo aqui no canal, mano. Se inscreva. Que eu tô trazendo toda semana conteúdo aqui de GTA 6. Vazamentos, rumores. Até mesmo coisas que eu acho que pode vir. Tá bom? É nóis, galera. Tamo junto. E até a próxima quase um vídeo. Valeu, fui, fui. É nóis. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho